Música O Código Florestal é um documento que tem por objetivo regularizar o uso das diferentes formas de vegetação no Brasil, principalmente a prática da agricultura. Esse documento foi edigido há mais de 40 anos e agora ruralistas e ambientalistas brigam pela sua atualização. Os agricultores querem poder desmatar mais para poder plantar mais, mas aqueles que são a favor da preservação ambiental lutam por uma legislação mais rígida, que proteja os rios, as florestas e a biodiversidade. E você, o que pensa sobre o novo Código Florestal Brasileiro? Fala, jovem! O que a gente sabe que são leis novas para velhos problemas, a bem da verdade, a gente não precisa de novos códigos, a gente precisa respeitá-los já existentes. Eu acho que deve ser mantido uma área de preservação, sem falar que tem muitos povos indígenas, provavelmente nessas áreas, e que é importante manter, na minha opinião. Eu sou contra o novo Código Florestal porque, dessa forma que está, vai ser prejudicial para o meio ambiente, para as comunidades que estão envolvidas, né? Por exemplo, no caso das APPs, no caso da anistia, tem muitos pontos que, se não foram esclarecidos, e que precisam ser trabalhados melhores. Eu acho que, da forma que está, acho que é ruim. O novo Código Florestal, ele vem para você tirar um peso dos produtores. O que acontece? A lei ambiental, ela é má redigida, ela é antiga, ela é antiquada. E o que é que é? Hoje, as pessoas veem o produtor como o principal culpado do desmatamento. E, na verdade, não. Na verdade, antigamente, o produtor até recebia para desmatar. E hoje, ele está tendo que arcar com um custo, pela legislação, de recuperar essas áreas que, muitas vezes, não foram nem ele que desmatou. Então, você tem que flexibilizar a lei, para você poder viabilizar a produção. Eu sei que, historicamente, esse tipo de lei, que revisa as leis ambientais do Brasil, principalmente florestais, estão sendo articuladas, na verdade, por produtores. Não é de hoje que a gente ouve falar de desmatamento na Amazônia, queimadas em outros locais. E parece até que a gente não tem nenhum nível de tecnologia para resolver esse problema, apesar de que nós temos um satélite que olha diretamente para a Amazônia todo santo dia. O que esse satélite está olhando que não vê essas questões ocorrendo? O novo Código Florestal, pelo que ele está sendo descrito, ele já sofreu e haverá ainda algumas mudanças a mais. Eu acho que ele tem que ser só um pouco adequado para, de fato, ele agredir o menos possível o meio ambiente. Só que eu sou, sim, a favor desse custo, não pelo fato de eu ser da agronomia ou pelo fato de eu conhecer diversos produtores rurais, mas sim pelo fato que eu acredito que não se trata de uma expansão de nova área agrícola, e sim de legalização de uma que já existe e está ilegal ou mesmo está sendo descriminalizada. A minha opinião sobre o Código Florestal é que ele traga mais proteção e mais renda aos agricultores e também que o Código Florestal tenha artigos e dispositivos na lei para que não se desmatem áreas de agricultura para construir empreendimentos imobiliários, conforme a chamada especulação imobiliária. Ela tem que proteger mais as cidades, tem que proteger mais a área verde para que os agricultores tenham as suas rendas e o seu desenvolvimento, sem agredir o meio ambiente e sem agredir o futuro das pessoas. Eu acredito que não teve uma abordagem científica necessária para a reformulação do Código, a redução das APPs e uma série de outros efeitos que podem causar danos ambientais irreversíveis. Então eu acredito que não houve análise necessária para isso, para poder se aplicar um novo Código Florestal. Então a gente aplica o princípio de não fazer. Se você não sabe o dano que vai causar, você evita causá-lo.